Brigadeiro de espagotes Líder dos revolucionários Amor debateu mais uma vez Impiedosa morte Arrancou-te o dedo O nosso tesouro A nossa maior raidade Querido na grelha Espero que tu me escutas Onde tu estás Que estejas bem Em felicidade e em paz Na mão direita do Criador Você morreu ouvindo um louvor Que arrependeste de teus pecados Diante do Senhor Cá os angolanos andam tristes Os teus filhos choram A coisa não resiste Os baianos não acreditam que pardiste O cancro te matou sem piedade Pare de fumar Te dizia eu a verdade Se não chegarás aos 40 anos de idade Quando eu vi pela televisão Aquela médica anunciara triste notícia Me doeu Lágrima caiu Eu me lembrei daquele dia Em que eu te dizia De repente o cadilho dos turbanos Telefonou pra mim Líder cumpriu-se a promissia O estado maior Nos deixou aos 37 anos de idade Ainda me lembro Na época já prendavas algum cansaço Em qualquer esforço que fazias Quando saís do palco Te jogaram as águas Para recompor as energias Agora Agora só ficaram as saudades Lembranças comigo O que vemos juntos Nunca me esquecerei Meu amigo Eu me lembro Dos bons momentos Sempre estás a me ver Nesse momento Escuta-me Eu me lembro Dos bons momentos Sempre estás a me ver Nesse momento Escuta-me Ainda me lembram Em 2020